Esta peça aqui foi comprado pelo Reginaldo da cidade de Catanduva, São Paulo. Ele visitou o nosso anúncio no Mercado Livre e concluiu a compra do produto que está descrito no anúncio da seguinte forma, 58050, rádio PCB Receiver para alto modelo escalão por 18, HSP e Moto Max, é uma peça nova, original, completa, montada, verificada, lacrada e pronta para instalação e uso, exatamente conforme o pedido, conforme é anunciado, descrito no nosso anúncio no Mercado Livre, vai exatamente conforme o item comprado pelo cliente. Você observa que ele tem três pontinhos de lacre amarelo, a peça portanto não deve ser desmontada, se for desmontada perde a garantia, deixa eu tirar ela daqui, colocar em uma outra posição, aqui está. Aqui no outro lado também, você observa que tem quatro pontos de lacre amarelo, que estão aí, por questão de segurança, para a identificação da peça e por questão de garantia, né, onde estão os parafusinhos, ou seja, a peça é lacrada e não deve ser desmontada, né. Então, já vai com a antena, você vê aqui a antena, deixa eu colocá-la para cá agora, vai com o plug conector e os demais fios necessários para a instalação. Então, lembrando, este lacre ou estes lacres, tanto a etiqueta adesiva que está colada no produto, quanto os pontinhos de lacre amarelo, não devem ser rompidos, porque são a identificação da peça e por questão de segurança e garantia. Este produto vai para o Reginaldo, na cidade de Catanduva, São Paulo. Valeu rapaziada, pedi que os comerciais um grande abraço. FEMOS Tchau, tchau.